Oi que delícia de lugar em folha de artéria e aqui lugarzinho divertido esse que eu meti aqui olha só cara e vamos lá a gente abriu o mapa agora e vamos dar uma olhada aqui e deixa eu voltar aqui fazer um que grade de personagem E aí eu subi mais um pouco a nossa força tem um local para explorar aqui do lado e ali é uma fortaleza claramente aqui a chama ela indica que ele é história aqui tem uma parada muito louca e aqui para o lado parece ter alguma coisa também cara que jogo é esse mano que mundo aberto é esse e olha só tinha uma árvore grande aqui tem uma outra diferentona aqui ó eu tô curiosaço com essa área aqui ó mas antes eu vou subir aqui em cima para ver que temos o que mundo aberto em vamos subir vamos subir olha uma catedral o que é isso aqui mano hum eu hein Procurei três feras sábias Dar essas tartarugas aqui Oi dox E aí E aí E aí E aí e aqui ó cabeça defendeu bateu ó e esse contra-ataque que tava querendo lembrar como é que fazia é extremamente útil E aí E aí e recuperamos o que três feras sábias serão essa ser essa tartaruga aqui e tente aqui e aí tartaruga e se a tartaruga tá branca mano E aí E aí E aí E aí olha só que que será isso fragmento de luz estelar e eu sei lá o que é e tem mais uma coisa aqui mona de pobre o mano aí é o ringue velho é o rpg dos rpgs que isso cheio de segredo cheio de coisa interpretativa cheio de inimigo bom cara que isso cara será que eu posso matar essa tartaruga mano e aí um já foi e tem que encontrar três procure três feras sábias onde que vai ter outra e e e dar um rolê aqui né velho deve estar por aqui e e ó tem uma coisa estranha ali hein tem uns NPCs esquisitos ali e e rapaz parece uma cilada Bino parece uma cilada das grandes Bino e coisa essa aqui mano E aí E aí E aí morri ai matei esses Minions dele e eu vou tentar enfrentar aí e que coisa bizarra essa e 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 que isso e e que isso não é assim que eu matei e e e e e e e Que louco, cara. Ó, mais um. Será que dá pra upar? Não, tô com 1851. Achei que ele ia dar mais. Tomara que eles resolvam as performances logo, cara. É, porque esse jogo aqui merece, sabe? Não merece... Assim, quem comprou, né? Tá decepcionado, mas... Puts, tomara que eles resolvam logo. Pro jogo... Ser reconhecido pelo que ele é, né? Campo perfurado. Bom, a gente tem que achar os tais animais... Os animais estranhos aí. Vamos continuar dando uma olhada aqui, ver se a gente acha. Vamos lá, vamos ver o que que é isso aqui. Eita, ferro. Não gosto desses elevadores, mano. Dá medo. Isso tudo a gente tá no primeiro mapa do jogo, gente. Vamos lá. Olha isso. Vamos lá. Que delícia de lugar, hein? Mulher de artéria. Mas que lugarzinho divertido esse que eu me meti aqui. Vai vim a galera toda? Vai vim a galera toda? Hora da alegria. Item precioso. Pedra de forja sombria. Pode ser importante essa pedra de sombria. Aqui é um atalho? Eita, mano. Lasqueira. Tá com cara de bossa. Bastardo escamoso. Não, não. Caraca, eu tô com um golpe do Sekiro e eu nem sabia, velho. Não, não. Caraca, eu tô com um golpe do Sekiro e eu nem sabia, velho. Calma aí, gente. Tô tentando lembrar como é que faz a... Como é que faz o parry, velho. Como é que é o parry mesmo? Qual o botão? Como é que é o parry, gente? Qual o botão? Vale. GG Enquanto ele vai me dar Anchora Enferrujada Mais dois mil Stream Tem alguma coisa aqui ainda Visões de garupa Será que era só isso? Essas runas que eu estou pegando Tudo isso é alma, é? Vamos voltar agora Vamos sair lá pra fora Aqui a gente explorou O túnel Morn Agora Tem vários lugares aqui ainda Tem esse lugar aqui que eu Eu não sei onde vai dar Olha uma ponte suspensa ali, galera O que é aquilo aí, velho? Inimigo doido é aquele Rapaz, eu não sei nem por onde eu começo Olha, tem uma ponte doida aqui Mas aqui é só um caminho pra vir pra cá Acho que eu vou Pra lá primeiro São inimigos esquisitos aqui Olha lá São lanceiros Vou ignorar por enquanto Vou só seguir pro destino Por enquanto Eu não achei os animais A gente começou a explorar Pra achar os três animais Esquisitos Branquinhos lá E por enquanto Nada, né? Vamos lá O fim do sinal Tá aqui, ó Ah, será que achamos a segunda criatura? O mausoléu vagueia Embalando o semideus sem alma Eu, hein? Tem alguma coisa aqui Igreja da peregrinação Eita! Achei mais uma igreja, mano Deve ter Deve ter Coisa importante aqui Deve ter Deve ter mais algum fragmento Pra aumentar estus, hein? Lágrima de frasco, moleque Véi Sabia E lá vamos nós Frascos Aumentar a quantidade Abastecida Aê Eu vou Espancar esses boss, cara Tô melhorando muito Meu personagem Agora vamos Vamos fazer Aquela rota ali Ó, tem uma marcação De mapa Que eu fiz bem aqui Tartaruga Tem um cidadão Esquisito Ali em cima Cidadão inimigo Corcunda Que isso Parece uma estátua Guia Guardião Pra aqueles retornando As raízes Olha só, cara Mais um segredo Que isso Tumba subterrânea Adiante Caramba, velho Mais Ah, será que é aquela subterrânea ali? Túnel do Morne Deve ser, né? Será que é aquela que eu encontrei? Tumba subterrânea adiante Então deve ser aquela que eu fiz Eu acho Correto? Não? Então, beleza Deixa eu procurar, então Bom, vamos seguir Essa estátua aqui E vamos ver Se a gente encontra Olha só Olha só Tem um lugar escondido Aqui, velho Catacumba Ala do Mausoléu Caveirinha Caveirinha Ó Tem um lugar Travado por algum mecanismo Não Tem alcalde Tuna Celeste Lista Como O que é isso? Elas vão ficar ressuscitando? Beleza! Melhor eu dar o fora daqui O problema é se vierem todas para cá Ai, eu estou ferrado É que nem conseguiu Eu sou manu. Ele joga pra lá também velho. Não! Cachola tagarela, obrigado! Nossa senhora, mano! Não paro de nascer! Meu Deus do céu, mano! Que cilada, hein? Que cilada, hein? Onde que... Onde que vai ter esse lugar, mano? Quando estiver revivendo, só dá um hit que eles morrem! Onde que vai ter esse lugar? Estão subindo segundo andar ali! Como? Onde que vai ter esse lugar? Onde que vai ter esse lugar? Onde que vai ter esse lugar? Onde que vai ter alguma passagem secreta? Onde que vai ter esse lugar? 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 Xiii, rapaz, xiii Sombra de cemitério Ele é um pouquinho rápido, né? Sombra de cemitério 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que usar alguma coisa para quebrar esse selo. Tem um sino batendo. Pode ser isso. O que será isso aqui? Usar chave de espada de pedra. Vamos lá. Antigo herói de Zammu. Vamos lá. 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 Tentei dar um parry nele sem sucesso. Tem que acertar esse time. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar. Vamos lá. 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 Agora com a nossa arma 151 mais 33 ali no físico. Vamos ver se vai aumentar um pouquinho o nosso dano. Tá arrancando mais, hein? Tá arrancando mais. Tô um pouco mais confiante agora. Vamos lá. Vamos lá. Aí, garoto. Vai, vai. Perdi a chance de dar o crítico, velho. Não acredito. Cuidado. Vai, vai. Vamos lá. Congelamento. GG. Vamos lá. 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 Vamos lá.